Vamos comentar agora sobre mais uma família que pertence ao grupo das angiospermas monocotiledôneas. É a família Poácea, que está inserida dentro da ordem Poalis. Observem que a família Poácea também pode ser chamada de gramínea. Algumas famílias possuem dois nomes, é o nome antigo e o nome atual, e ambos são aceitos. Então, quando for se referir às espécies pertencentes a essa família, vocês podem usar Poácea ou podem usar gramínea. Então, nessa família, existem cerca de 700 gêneros e 10 mil espécies. Destes, 170 gêneros são nativos do Brasil e existem aproximadamente 1.500 espécies. As espécies pertencentes à família Poácea, geralmente, são ervas rizomatosas. Às vezes, elas também são lignificadas, como é o caso dos bambus. Podem ser perentes ou podem ser anuais. Observa-se uma nítida divisão com relação aos nós e entre nós. O caule pode ser tanto cilíndrico como pode ser achatado. Aqui, por exemplo, temos um exemplo de caule cilíndrico e aqui o caule é achatado. Com relação à nervura, as folhas são do tipo paralelinérvia. Nós temos aqui a nervura central e as secundárias são paralelas em relação à nervura central. E a gente pode observar aqui que a filotaxia é do tipo alterna. Observa-se uma folha em cada nó. Nas folhas é possível constatar a presença de uma bainha que forma uma fenda e que abarca, que envolve o caule. E na folha existem essas estruturas aqui que são chamadas de aurículas. Além disso, existe essa outra estrutura aqui, bem na base da folha, que é denominada de lígula. É uma característica muito marcante dentro das espécies pertencentes à família poácea. As espécies que pertencem à família poácea possuem florescência do tipo espigueta, que é uma espiga reduzida. Então, nesse tipo de florescência, as flores não possuem pedicelos, são flores céceis e normalmente elas estão subentendidas por uma bráctea. Observem, então, aqui a estrutura de uma flor, de graminhas. Então, a gente observa aqui a presença de brácteas. Essa bráctea mais externa, ela é chamada de lema. E essa bráctea mais interna, ela é chamada de palha. Então, observem que aqui eu já tenho a estrutura reprodutiva. Então, as flores, elas são aclamídeas, elas não possuem pétala e também não possuem sépala. Em sua grande maioria, são bissexuadas, possuem tanto o adroceu quanto o gineceu. As espécies unissexuais são raras e um exemplo é a espécie Zé a mais, que é o milho. A flor pode conter um, três ou seis estames, ou eles podem ser numerosos. Isso vai depender da espécie. O ovário é súpero e o estigma, como vocês podem observar nessa imagem aqui, geralmente é plumoso. E aqui a gente tem os estames, né? Seis estames. O fruto, ele é do tipo cariópse, que é um fruto seco, indecente, que o pericarpo fica completamente unido à semente em toda a sua extensão. Lembrem-se, né? Que o pericarpo, ele é o conjunto do epicarpo, do mesocarpo e do endocarpo. Então, todas essas partes estão completamente unidas à semente, não sendo possível separar. Essa família, ela é considerada, do ponto de vista econômico, a principal família dentro do grupo das angiospermas. Não somente pelo grande número de espécies que ela possui, mas também pelo fato das espécies que fazem parte dessa família seriam a base da alimentação de muitos povos, né? Como o arroz, o trigo, o milho. E existem ainda outras espécies muito importantes, como a aveia, o centeio, a cevada, a cana-de-açúcar. Além dessas espécies alimentícias, existem muitas que são utilizadas como espécies ornamentais, como é o caso dos gramados. As forrageiras incluem-se também dentro dessa família. Existem muitas espécies consideradas invasoras, como por exemplo, o capim-carrapicho, o capim-pé-de-galinha, o capim-maçarambá, que pertencem também a essa família, além de espécies medicinais, como é o caso do capim-limão e da citronela, que é uma espécie que é muito utilizada como repelente para insetos. Além de todas essas utilidades que eu citei, as graminhas, elas têm um papel fundamental na prevenção de processos erosivos do solo em função do sistema radicular fasciculado, que cresce com facilidade no solo e ajuda na sua estruturação, na agregação das partículas presentes no solo.